Avisos iniciais antes de começar o jogo Primeira coisa Este jogo não é adequado para crianças ou para aqueles que são facilmente perturbados Isso aqui não é um aviso que tá aqui por acaso, nem pra fazer graça Doki Doki é um jogo perturbador, tem umas minas esquisitas, fenas malucas, entendeu? No começo você não vai entender o que eu tô querendo dizer, mas depois você vai Elas são doidas, piradas, doidas, doidas E aí tem vários gatilhos e esse aviso não tá aqui de enfeite Então, se você tá com medo de ter pesadelo à noite, não recomendo Porque é um jogo meio de maluco Tá? Tá avisado então? Tá avisado então? É, além do jogo de fenas malucas, mano Não, foda-se Seguinte, nós vai a partir daqui então Nós vai começar a jogar Doki Doki É, divirtam-se, chat por favor não dê spoilers ao longo da gameplay Eu já joguei, eu já conheço o jogo, já sei como ele funciona Mas tem gente que tá assistindo pela primeira vez Então por favor não dê spoilers durante a gameplay Eu vou começar a jogar Doki Doki, eu já joguei ele antes E eu não lembro de praticamente nada Não lembro dos plot, nem nada É, mas espero que seja Seja, seja, assim Que eu tenha esquecido mesmo Eu espero não lembrar das coisas durante a gameplay Porque se eu esquecer Pelo menos a maior parte das coisas Eu vou me divertir de novo Porque eu lembro que eu me diverti da primeira vez Fui dormir com medo, mas me diverti Então é isso, espero que seja divertido pra todo mundo também O jogo já tá com a tradução Porque o chat me lembrou de botar a tradução Muito obrigada, chat Pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão Podem não ter uma experiência segura Ao jogar este jogo Para avisos de conteúdo, visite E aí tem o site para avisos de conteúdo Então, reforçando o aviso Ao jogar Doki Doki Literature Club Você concorda que possui ao menos 13 anos de idade E concorda em ser exposto a conteúdo altamente perturbador Assim, 13 anos de idade Podia subir um pouquinho, assim Não, assim, que tenha, entendeu Coisas tão pesadas, assim Também não é pra tanto Mas com 13 anos dá pra ter pesadelo à noite ainda Desculpa Eu tava me divertindo por alguns segundos Joguinho! Joguinho fofo Olha a musiquinha Esse jogo não é adequado pra crianças Ou aqueles que são facilmente perturbados Ah, como que não? Olha ali as meninas mal bonitinhas, mano Eu tentando assoviar no ritmo sem saber ele Vambora! É jogo de fofo, né, mano? Coisa fofa Joguinho fofo É, peraí que eu tô falando muito perto do microfone Tô mexendo no botão errado Assim fica meio estourado, né? Alô, alô Me escuta pela TV Quer dizer, pelo telefone Abaixa a TV e me escuta pelo telefone Ah, TV Telefone, TV Tá bom assim? Tá bom? Tá bom? Me fala, tá bom Tá bom? Dá pra me ouvir? Me ouve bem? Louder Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá não Alô? Alô, alô Alô, como tá minha voz? Como tá minha voz? Alô, um, dois, três É, gente É porque aqui a música tá estourando, né? A música tá um absurdo de alta Ela tá fudendo meus ouvidos também Aqui a música está desgraçada Mas tá bom assim? Eu acho que quando a gente começar a jogar Vai tá mais tranquilo Dá até pra eu diminuir meu volume depois Obrigada, Imeralga Pelo sub com o Prime Obrigada pelo sub esse mês Valeu Espero que seja o primeiro mês de muitos Novo jogo Por favor, em cima Em cima do seu nome Qual vai ser o nosso nome? Qual vai ser o nosso nome? Não, Felps não Felps de novo não, mano Não, eu sei que vocês conseguem Vai Eu preciso que vocês Me digam o nome De uma pessoa Que claramente pegaria qualquer uma dessas meninas Ela falaria Fenas Maluca E ele falaria isso aí Basicamente o cara do Fenas Maluca Tem que ser a pessoa ou a mina, né? Do Fenas Maluca É o cara ou a mina do Fenas Maluca, mano O Matt? Ah, não Matthew McGrath Ah, o Matthew McGrath não O Arthur Aguiar Nossa, eu sou o Arthur Aguiar, mano A gente é o Arthur Aguiar Puta, eu vou Eu vou deixar só o Arthur A gente é o Arthur Aguiar Não vai ter jeito Pãozinho A gente é o pãozinho Pronto A gente é o pão mofado, né? Pãozinho A gente Pózinho não Pãozinho Pózinho não Pelo amor de Deus Pózinho a gente já tá falando de droga É pãozinho Chate, a gente é o pãozinho, então A gente é o cara Fenas Maluca A gente é o Arthur Aguiar Total Maíra Desculpa, mano É só um jogo É só um meme, viu? Ou não Mas assim Pra mim não é, mas Pó, da gente é o pãozinho Eu vejo uma garota irritante Correndo em minha direção Sua esposa aí, irmão Balançando os braços no ar Como se estivesse completamente Despreocupada com qualquer atenção Que atraia pra si mesma Essa garota é Sayori Minha vizinha e uma boa amiga Desde que éramos crianças Peraí Eu vou diminuir só um tiquinho o volume Tá, como que tá minha voz E o jogo, Chate? Tá A menina que tá vindo é a Sayori A vizinha e boa amiga Desde que éramos crianças Sabe, o tipo de amizade Que você não consegue Se ver tendo hoje Mas meio que funciona Porque você já se conhece Há tanto tempo Nós costumávamos caminhar Pra escola juntos Em dias como esse Mas perto do ensino médio Ela começou a dormir até tarde Com frequência E acabava me cansando De esperar Mas se ela vai correr Atrás de mim desse jeito Quase me sinto bem Por fugir dela Tim Sayori Desde já Ixi No entanto Eu apenas suspiro E fico parada Em frente à calçada Esperando Sayori Me alcançar Oi Sayori Eu dormi demais de novo Mas eu cansei Dessa vez Talvez Mas só porque eu decidi Parar e te esperar Caralho, mano A gente não podia ter colocado Um nome melhor, né? Ih, você diz isso Como se estivesse pensando Em me ignorar Isso é cruel, pãozinho Bem, se as pessoas Ficarem te olhando Pra você agir de forma estranha Então não quero que elas pensem Que somos um casal Certo, certo Certo, certo Mas você esperou por mim Afinal de contas Eu acho que você não tem O que precisa pra ser mal Mesmo que queira Tem Tem Pior que tem Tanto faz, Sayori Hihi Nós cruzamos a rua Dito em uma de nossas Muitas conversas Onde eu apenas concordo Com o que seja lá Que ela esteja falando Caralho, mano Eu não prestei atenção nisso Na época que eu joguei Mas o protagonista É meio escroto, né? É meio merda Assim Tipo Ah, foda-se Eu só concordei Com o que ela tava falando Vai tomar no seu cu Escroto Muito babaca A Sayori gosta De se preocupar Um pouco demais Comigo Quando eu tô Perfeitamente satisfeito Sendo apenas Um aluno comum Quando eu gasto Meu tempo livre Em jogos e animes Ai, é que eu sou diferente Eu gosto de jogos E animes Tinha que ser, né, mano Nerdola e otaku O que ia sair De bom nisso? Aham Eu tava falando Sobre como eu tô preocupada Que você não aprende Como se socializar Ou não tenha Nenhuma habilidade Antes da faculdade Sua felicidade É realmente importante Pra mim, sabe? Eu sei que você Tá feliz agora Mas eu morreria Só de pensar Que você se tornaria Um niche Daqui a alguns anos Porque não tá Acostumado com o mundo real Você confia em mim, certo? Não tá Se eu ficar me preocupando Com você Tudo bem, tudo bem Vou dar uma olhada Em alguns clubes Se isso te deixar feliz Mas não prometo nada Você pode, pelo menos Prometer que irá Se esforçar um pouco Certo Eu acho que eu posso Te prometer isso Eba Por que me deixo Ser repreendido Por uma garota Tão despreocupada Como assim Despreocupada A coisa que ela mais É preocupada E com você Cusão Não só isso Eu tô surpreso Que até eu mesmo Acabei cedendo a ela Acho que Ver ela se preocupar Tanto comigo Me faz ao menos Querer ela deixar Um pouco mais tranquila Mesmo que ela Acabe exagerando Tudo dentro da sua cabeça O nome disso é Amizade, amigo O dia escolar Foi tão comum Como sempre E acabou Antes que eu percebesse Após guardar minhas coisas Olhei fixamente Pra parede Procurando um pingo De motivação Clubes Sayuri Quer que eu dê uma olhada Em alguns clubes Acho que eu não tenho escolha A não ser começar Com um clube de anime Mano É bom que Tipo assim Ele falou Que ele curte Jogos e animes E aí Isso ali era um diálogo Na cabeça dele Só que ele falou Em voz alta Uma palavra Que foi clubes Eu só consigo imaginar Um nerdolo otaku Sentado no fundo da sala Meio babando Assim Encostado Falando Clubes Sozinho Tá ligado? Ele tá sozinho Lá no fundo da sala Sentado E ele fala em voz alta Clubes Nossa O protagonista É tudo de bom Protagonista De Doki Doki É tudo de bom Olá Sayuri A Sayuri deve ter entrado Na sala Enquanto eu viajava Olho em volta E percebo que eu sou O único que restou Na sala de aula Falei mano Pensei em te pegar Saindo da sala de aula Mas vi você Apenas sentado aqui Viajão Então entrei Honestamente Às vezes você É até pior do que eu Tô impressionada Não precisa me esperar Se isso fizer você Se atrasar Para o seu próprio clube Bem Eu achei que você Podia precisar De um incentivo Então eu pensei Que você sabe Sei o que Bem Que você podia Vir pro meu clube Sayuri Sim Sem chance De eu ir pro seu clube Ai escroto Hã? Malvado A Sayuri é vice-presidente Do clube de literatura Deixa eu fazer uma coisa Bem rapidinho Diminui só um pouquinho O volume da Da música A Sayuri Vice-presidente Do clube de literatura Não que eu estivesse Ciente De que ela Tinha interesse Em literatura Na verdade Eu tenho 99% De certeza Que ela apenas fez isso Porque pensou Que seria divertido Ajudar A começar Um novo clube Como ela foi a primeira A mostrar interesse Após a pessoa Que propôs o clube Ela herdou o título De vice-presidente Dito isso Meu interesse em literatura É sem dúvidas Ainda menor Caralho É ainda menor Vai tomar no seu cu Caralho Que moleque escroto Ela trata ele mó bem Mano Mano Foda-se É Eu vou pro clube de anime Vamos Por favor Por que você se importa Dando com isso Afinal de contas Mano Eu sou Tim Sayuri Foda-se Bem É Eu meio que disse ao clube Ontem Que traria um novo membro E a Natsuki Fez cupcakes Hihi Não faça promessas Que não pode cumprir Eu nem sei dizer Se a Sayuri É realmente Tão cabeça oca Ou se ela é realmente Esperta Pra ter planejado Tudo isso Caralho Ainda chamou ela de burra Mano Soltei um longo suspiro Certo Eu vou dar uma passada Por um cupcake Tudo bem Oba Vamos lá Oh na moral O protagonista é escrotão Eu não lembrava disso não Mano É E assim Hoje marca o dia Que vendi minha alma Por um cupcake Eu desanimadamente Sigo Sayuri Pela escola Até o andar de cima Uma sessão da escola Que raramente visito Sendo geralmente usada Para aulas e atividades Do terceiro ano A Sayuri cheia de energia Abre a porta da sala Pessoal O novo membro chegou Eu te disse Não me chame de novo membro Hã? Eu dou uma olhada rápida Pela sala Bem vindo ao clube de literatura É um prazer conhecê-lo A Sayuri sempre fala Coisas legais A seu respeito Sério? Você trouxe um garoto? Ótimo jeito De acabar com o clima Pãozinho Que bela surpresa Bem vindo ao clube Eu fico sem palavras Nessa situação Esse clube Tá cheio de garotas Incrivelmente lindas O que você tá olhando? Se quiser dizer algo Diga logo Eu sinto muito Natsuki A garota com atitude Mal humorada Cujo nome Aparentemente Natsuki Eu não a reconheço Seu físico pequeno Me faz pensar Que ela provavelmente É do primeiro ano Também foi ela Que fez os cupcakes De acordo com a Sayuri Você pode apenas Ignorá-la Quando ela fica mal humorada A Sayuri Sussurra isso Em meu ouvido Então retorna Pra junto Das outras garotas Em todo caso Essa é a Natsuki Sempre cheia de energia E essa é a Yuri A mais esperta do clube Não diga coisas assim A Yuri A qual parece mais madura E tímida Parece ter dificuldade Em acompanhar pessoas Como Sayuri e Natsuki Bem É bom conhecer vocês duas E parece que você já conhece A Mônica Não é mesmo? Hum Talvez Isso mesmo É ótimo te ver novamente Pãozinho A Mônica sorri docemente Eu comecei a lembrar De umas coisas Chate Eu comecei a lembrar De umas coisas É, nós já nos conhecemos Bem Nós raramente conversávamos Mas estávamos na mesma classe Ano passado A Mônica Era provavelmente A garota mais popular Da classe Inteligente Bonita Atlética Resumindo Completamente fora Do meu alcance Nossa Eu tive memórias De guerra Fih Então Ver ela sorrindo pra mim De forma tão genuína É um pouco Você também Mônica Vem se sentar Vem se sentar Pãozinho Abrimos espaço Pra você na mesa Pra que você possa Se sentar ao meu lado De Mônica Eu vou pegar os cupcakes Ei Eu que fiz Eu que pego Sinto muito Acabei me animando demais Então Que tal eu fazer um pouco De chá também Chate De volta à mesa Com a bandeja Na mão Certo Todos prontos? Tadá Uau A Natsuki ergue O papel alumínio Da bandeja Pra revelar Uma dúzia De cupcakes Brancos e fofinhos Decorados Em formato de gatinhos Os bigodes São desenhados Com glacê E pequenos pedaços De chocolate Foram usados Pra fazer as orelhas Tão fofo Eu não tinha ideia De que você era Tão boa Com confeitaria Natsuki Quem? Amém Você sabe Só anda logo E pega um A Sayori Pega um primeiro Depois a Mônica Eu pego logo depois É delicioso A Sayori Fala com a boca cheia Já conseguiu ficar Com o rosto sujo De glacê Eu cheiro o cupcake Em meus dedos Procurando o melhor Ângulo pra morder A Natsuki está quieta Eu não posso deixar De notar seus olhares Furtivos em minha direção Ela tá esperando Eu dar uma mordida? Olhares furtivos É o caralho A menina deve estar Assim pra ele Esperando ele morder Pra saber se tá bom Por fim Eu mordo um pedaço O glacê é doce Cheio de sabor Me pergunto Se foi ela mesmo Que fez Isso tá muito bom Obrigado Natsuki Por que você Tá me agradecendo? Não é como se eu Eu já não ouvi isso Em algum lugar antes Tivesse Feito eles Pra você Hã? Eu achei que você Tecnicamente tinha feito Pra mim A Sayori disse Bem, talvez Mas não pra você Você sabe Pra você Idiota Que isso De graça Tudo bem Tudo bem Eu desisto Da estranha lógica De Natsuki E dispenso a conversa A Yuri retorna à mesa Carregando um jogo de chá Ela coloca cuidadosamente Uma xícara de chá Na frente de cada um Antes de colocar o bule Ao lado da bandeja de cupcake Você guarda um jogo de chá inteiro Nessa sala de aula? Não se preocupe Os professores Nos deram permissão Afinal de contas Uma xícara de chá quente Ajuda você A desfrutar de um bom livro Certo? Hum Eu acho Não se deixe intimidar A Yuri Tá apenas tentando Te impressionar Isso não é Insultada A Yuri Olha pro outro lado Eu realmente Acredito nisso Sabe? Eu acredito em você Bem, chá e leitura Pode não ser um passatempo Pra mim Mas eu ao menos gosto de chá Hum Sou contente A Yuri sorri vagamente Pra si mesma Aliviada A Mônica Erguei uma sobrancelha Então sorri pra mim Mano Isso é muito jogo De 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 Tô tentando Falar isso De uma maneira Não ofensiva Merdola cabaço Que ele entra Numa sala Com quatro meninas Peituda E as meninas Estão servindo Cupcake Chá E etc Pra ele É tipo um sonho erótico Que o Que o Nerdola Tá tendo Tá ligado? Isso aqui é um sonho erótico De um Nerdola Entrar numa sala Com quatro minas Gostosas Servindo ele Querendo agradar ele Puta que pariu Mas tudo bem É porque assim Se ele fosse ainda Pessoa gente boa Eu faria questão De tratar ele bem Mas ele é mó Filha da puta Mano Ele recebe as coisas E ele ainda é escrotão Tá ligado? A Mônica ergue uma sobrancelha Então sorri pra mim Então O que fez você considerar o clube de literatura? Eu tava com medo dessa pergunta Algo me disse que eu não devo dizer pra Mônica Que eu fui praticamente arrastado Até aqui pela Sayori Bem Ainda não me juntei a nenhum clube A Sayori parecia realmente feliz aqui Então Ah, tudo bem Não fique envergonhado Vamos garantir que você se sinta em casa Tudo bem? Como presidente do clube de literatura É meu dever Tornar o clube divertido e emocionante pra todos Ah, Mônica Tô surpreso Por que você decidiu começar seu próprio clube? Você provavelmente poderia ser um membro do conselho De qualquer um dos principais clubes Você não era líder do clube de debate no ano passado? Hã Bem, sabe Pra ser honesta Eu não suporto toda aquela política Em volta dos principais clubes Parece que tudo que fazem Apenas argumentar sobre o orçamento E a publicidade E como se preparar pros eventos Eu prefiro muito mais pegar algo Que eu pessoalmente gosto E criar algo especial disso Se isso te encora Se isso encorajar outros A se interessarem por literatura Então eu tô realizando esse sonho A Mônica é realmente uma ótima líder A Yuri também acena Concordando Ah, então eu tô surpreso Por ainda não haver mais pessoas no clube Deve ser difícil começar um clube novo Pode-se dizer que sim Poucas pessoas são realmente interessadas Em se esforçar ao máximo Pra começar algo completamente novo Especialmente quando é algo Que não chama a sua atenção Como literatura Você tem que trabalhar duro Pra convencer as pessoas Que é divertido E que vale a pena Mas isso torna eventos escolares Como o festival Muito mais importantes Eu tô confiante Que nós todos podemos realmente Fazer esse clube crescer Antes de nos graduarmos Certo, pessoal? Sim! Faremos o nosso melhor Pode apostar Todas concordam com entusiasmo Garotas tão diferentes Todas interessadas No mesmo objetivo A Mônica deve ter trabalhado Realmente duro Pra encontrar essas três Talvez seja por isso Que elas estavam tão animadas Com a ideia de novo membro Embora eu ainda não tenho certeza Se posso acompanhar O nível de entusiasmo Delas por literatura Ahm Então, Pãozinho Que tipo de coisa Você gosta de ler? O jogo do BBB Que não é, né? Bem, ahm Considerando o quão pouco Eu li nesses últimos anos Eu realmente não tenho Uma boa forma De responder isso É, mangá? Eu murmurei silenciosamente Pra mim mesma Meio que brincando A cabeça de Natsuki De repente se ergue Parece que ela quer dizer algo Mas permanece quieta Ahm Não é muito de ler Eu suponho Bem, isso pode mudar O que eu tô dizendo Falei sem pensar Depois de ver o sorriso triste De Yuri De qualquer forma E quanto a você, Yuri Bem, deixe-me ver A Yuri alisa a borda De sua xícara de chá com o dedo Meus favoritos Geralmente são livros Que constroem mondos De fantasia profundos E complexos O nível de criatividade E habilidade por trás deles É incrível E contar uma boa história Em um mundo tão exótico É igualmente impressionante A Yuri continua falando Claramente apaixonada Por sua leitura Ela parece tão reservada E tímida Desde o momento que entrei Mas é óbvio Pelo jeito que seus olhos Brilham Que ela encontra Conforto no mundo dos livros Não das pessoas Mas sabe Eu gosto de muitas coisas Histórias com elementos Psicológicos profundos Geralmente também me cativam Não é incrível Como um escritor Pode tão deliberadamente Se aproveitar De sua própria Falta de imaginação Para o surpreender? De qualquer forma Eu tenho lido muito Terror ultimamente Ah, eu li um livro De terror uma vez Eu desesperadamente Agarrei em algo Com o que podia me relacionar Em um nível mínimo Nesse ritmo A Yuri pode acabar Estando conversando Com uma pedra Sério? Eu não esperava por isso, Yuri Pra alguém tão gentil Como você? Ah, acho que você pode Ter razão Mas se uma história Me fizer pensar Ou me levar Para outro mundo Então eu realmente Não consigo parar de ler Terror surreal Geralmente consegue Mudar o jeito Que você olha Para o mundo Mesmo que por um breve momento Ah, odeio terror Ah, qual motivo? Bem, eu só... Os olhos de Natsuki Se viram em minha direção Por um breve momento Esquece Ah, é verdade Você geralmente gosta De escrever coisas fofas Não é mesmo, Natsuki? Que? O que te deu essa ideia? Você esqueceu Um pedaço de papel amassado Na última reunião do clube Parecia que você Estava trabalhando Em um poema Chamado... Não diga em voz alta Você me devolve isso Certo Seus cupcakes Seus poemas Tudo que você faz É tão fofo quanto você A Sayori vai para trás A Natsuki Coloca suas mãos Sobre os ombros dela Eu não sou fofa Natsuki Você escreve Seus próprios poemas? Bem, acho que às vezes Por que você se importa? Caralho Eu acho que isso é impressionante Por que você não os compartilha Algum dia? Não A Natsuki desvia os olhos Você não ia gostar deles Ainda não é uma escritora Muito confiante? Entendo como a Natsuki se sente Compartilhar esse nível de escrita Precisa mais do que apenas confiança A forma mais verdadeira de escrita É escrever para si mesmo Você deve estar disposto A se abrir para os seus leitores Expondo suas vulnerabilidades E mostrando até mesmo Os lugares mais profundos Do seu coração Você também tem experiência Em escrita, Yuri? Talvez se você compartilhar Um pouco do seu trabalho Pode dar um exemplo E ajudar a Natsuki A se sentir mais confortável A compartilhar o dela Eu acho que vou colocar Minha câmera embaixo Aqui, chat Puta, mas fica na frente Na frente olhinha Do um pouquinho de Não, vou deixar aqui em cima Foda-se Eu acho que a Yuri Se sente da mesma forma Não é como se os desenhos Ficassem mudando pra caralho Por enquanto Eu queria ler os poemas De todo mundo Todos ficamos sentados Em silêncio Por um momento Certo Pessoal Tenho uma ideia Natsuki, Yuri Olham com curiosidade Pra Mônica Vamos todos pra casa E cada um escreverá um poema Então na próxima vez Que nos reunirmos Vamos todos compartilhá-los Uns com os outros Dessa forma Todos ficamos kits Hum Hum Isso Vamos fazer isso Além disso Agora que temos Um novo membro Acho que nos ajudaria A ficarmos mais confortáveis Uns com os outros E fortaleceria A união do clube Não é mesmo, Pãozinho? A Mônica sorri calorosamente Pra mim Mais uma vez Claro Sim, senhorita Mônica Espera um pouco Ainda tem um problema Hã? Que foi? Agora que estamos de volta Ao tópico original De eu me juntar ao clube Eu sinceramente Falei o que estava Em minha mente Esse tempo todo Hum Eu nunca disse Que eu me juntaria A esse clube A Sayori pode ter me convencido A passar aqui Mas eu ainda não tomei Nenhuma decisão Ai, tô com soluço Ainda tem outros clubes Pra olhar E... Hum Eu perdi minha linha De pensamento Que isso O cara tá com TDAH, mano Todas as quatro garotas Me encaram Com olhares deprimidos Porra, irmão Pelo menos Terminou o que eu tava falando Bateu TDAH no garoto Mas... Ah, sinto muito Eu pensei... Hum Umzinho Vocês... Eu estou... Estou em defesa Contra essas garotas Nossa, realmente, hein Cuidado Está sendo oprimido, irmão Como posso pensar direito Dessa forma? Que isso, mano O cara não consegue pensar Por quê? Que o pau dele tá duro Que isso? Pelo amor de Deus Ai, tudo bem Se escrever poemas É o preço que eu tenho que pagar Pra passar todos os dias Com essas lindas garotas Certo Tudo bem Já me decidi Vou me juntar Ao clube de literatura Uma a uma Os olhos das garotas se iluminam Isso? Eu tô tão feliz A Sayori envolve seus braços Ao meu redor Pulando comigo Ei Você realmente me assustou Por um momento Se você realmente Tivesse vindo só pelos cupcakes Eu ficaria super irritada Então é oficial Bem-vindo ao clube de literatura Hum Obrigado, eu acho Certo pessoal Eu acho que com isso Podemos encerrar Oficialmente a reunião de hoje De forma positiva Todos se lembram da tarefa De hoje à noite Escrever um poema Pra trazer para a próxima reunião Pra que possamos compartilhar A Mônica olha pra mim Mais uma vez Pãozinho Não vejo a hora De ver como você se expressa Hihi Sim Eu posso realmente impressionar A estrela da classe Mônica Com minhas habilidades Medíocres de escrita Fala por você Irmão Eu já sinto A ansiedade Brotando dentro de mim Enquanto isso As garotas Continuam a conversar Enquanto Yuri e Natsuki Limpam o lanche Ei Pãozinho Já que estamos aqui Gostaria de caminhar Pra casa junto comigo? É verdade A Sayori e eu Nunca mais fomos Pra casa juntos Já que ela sempre ficava Após a escola Pros clubes Claro Podemos sim Viva Quem que comemora Com Viva Morta Com isso Nós dois deixamos A sala do clube E nos dirigimos Pra casa Durante todo o caminho Eu não consegui parar De pensar Nas quatro garotas Sayori Natsuki Yuri E é claro Mônica Eu serei realmente feliz Passando todos os dias Depois da escola Em um clube de literatura Ah vai se fuder Tá num clube de literatura Com quatro gostosa E nada Ah Que pariu Até caiu meu fone Que caralho Talvez eu tenha chance De ficar mais próximo De uma das garotas Que isso Açúcar Cada vez que eu me rito Eu dou um gole No mango louco E a garrafa A lata tá acabando Vou salvar Tudo bem Só tenho que tirar o máximo De proveito Das minhas circunstâncias E tenho certeza Que a sorte sorrirá pra mim E acho que isso começa Com a escrita de um poema Hoje à noite É hora de escrever um poema Escolha palavras Que você acha Que seu membro favorito Irá gostar Algo bom Talvez aconteça Com quem mais gostar Do seu poema Ai, ai, ai Agora peraí Eu vou escrever Do jeito que eu escreveria Num poema tem que ter melancolia O oceano O oceano A melodia A solidão As nuvens O inferno Seria incorrespondido O desastre O desastre A podridão O desprezo Mas também a realidade Cicatrizes Sepulturas Tristeza Gente, é assim que eu escrevo coisa Até parece que vocês nunca leram Um texto meu Se você não ler Eu tenho um no meu Twitter O horror Assustador Doki Doki A vergonha A calamidade A desfortuna Não sei quem ficou Eu acho que foi equilibrado Acho que foi equilibrado, né Entre essa Yuri E a Yuri Vamos lá Tá passando áudio Eu vou passar um hidratante Na minha boca Não tem nada a ver Com as calças Mas eu vou passar um hidratante Na minha boca Porque ela tá seca Calma aí Não tem nada a ver Pronto PQP Fui escrever E derramei chá Na minha cama Letras Números Caracteres Eu acho que caiu chá No seu celular, hein Não sei No seu notebook Esse pá caiu, mano Tá passando áudio ainda? Eu espero mais um pouquinho Ai gente, meu namorado também postou publi hoje Calma aí Calma aí Pronto, meu namorado postou publi Usando celular no trabalho Eu tô usando celular no trabalho pra comentar o trabalho Do meu namorado Pronto É isso Ai gente, meu namorado postou publi Postou publi bonitinho Eu tô esperando o Adi passar também Passou o Adi, posso continuar? Tô autorizada a continuar? Ou falando em publi, eu também postei publi, tá? Calma aí Tô Pronto Desculpa Obrigada Kista por mandar o link da minha publi Podemos voltar do intervalo comercial, mano? Olá de novo, bonzinho Bom ver que você não fugiu da gente Não, não se preocupa Isso pode ser um pouco estranho pra mim Mas ao menos eu mantenho minha palavra Bem, eu tô de volta ao clube de literatura Fui o último a chegar, então elas já estavam todas conversando Obrigada por manter sua promessa, pãozinho Eu espero que isso não esteja te sobrecarregando Fazer você mergulhar de cabeça na literatura Quando você não tá acostumado com isso Ah, dá um tempo Como se ele merecesse uma folga A Sayori me disse que você não queria se juntar a nenhum clube esse ano E no ano passado também Não sei se você planeja apenas vir aqui e relaxar Mas se não nos levar a sério, você vai pagar por isso Natsuki, você certamente tem uma boca grande pra alguém que guarda sua coleção de mangá na sala do clube A Natsuki não sabe se diz Mônica ou Mangá Mangá é literatura Rapidamente derrotada, a Natsuki volta a se sentar Não se preocupe, pessoal Pãozinho sempre dá o seu melhor desde que esteja se divertindo Ele me ajuda com as tarefas de casa sem eu nem mesmo pedir Como cozinhar, limpar meu quarto Quão confiável Sayori, isso é porque seu quarto é tão bagunçado que chega a ser perturbador E você quase colocou fogo na sua casa uma vez É verdade Vocês dois são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu posso ficar com um pouco de ciúmes Ei Por quê? Você e o Pãozinho podem ser bons amigos também Hum Sayori Como sempre, a Sayori parece não perceber a estranha situação na qual ela me colocou Ah, Yuri A Yuri até mesmo trouxe algo pra você hoje Ah, espera, Sayori Hã? Pra mim? Ah, na verdade Não fique envergonhada Não é nada demais O que é? O que é? Esqueça A Sayori fez parecer como se fosse algo importante, mas não é nada demais Ahm, o que eu faço? Hã? Sinto muito, Yuri Eu não pensei direito Eu acho que isso significa que depende de mim dar um jeito nessa situação Ah, pronto! Ei, não se preocupe Em primeiro lugar, eu não tava esperando ganhar nada Então qualquer presente seu será uma agradável surpresa Vai me deixar feliz, não importa o que seja Hãm, sendo assim... Claro, eu não vou fazer grande caso se você não quiser Hãm, certo Bem, aqui está A Yuri abre sua bolsa e pega um livro Eu não queria que você se sentisse excluído Então eu escolhi um livro do qual achei que você poderia gostar É uma leitura rápida, então deve prender sua atenção Mesmo que você não costume ler E nós poderíamos... Você sabe Discutir sobre ele se você quiser Isso é... Como essa garota tá sendo tão fofa, mesmo que sem intenção? Ela até mesmo me trouxe um livro do qual achou que eu gostaria Apesar de eu não ler muito Yuri, obrigado Eu com certeza irei ler esse livro Eu entusiasticamente pego o livro Ufa! Bem, você pode ler no seu próprio ritmo Não vejo a hora de ouvir sua opinião Agora que todos estão aqui Eu esperava que a Mônica iniciasse algumas atividades programadas pro clube Mas esse não parece ser o caso Sayori e Mônica estão tendo uma animada conversa no canto A Yuri já tá com o rosto enterrado em um livro E eu não consigo deixar de notar sua expressão intensa Como se ela estivesse esperando por esse momento Enquanto isso, a Natsuki tá revirando o armário Nossa Parece que nenhuma delas quer ser incomodada hoje Eu me sento na mesa mais próxima Como é que eu vou me ocupar com algo relacionado à literatura dessa forma? Acho que eu poderia ler um pouco do livro que a Yuri me deu Mas eu tô me sentindo um pouco cansado demais pra ler Eu provavelmente poderia dormir agora Eu fecho os meus olhos e acabo ouvindo a conversa da Sayori com a Mônica Mas provavelmente vamos parecer realmente patéticas comparados a todos os outros clubes Bem, não podemos desistir O festival é nossa chance de mostrar a todos do que se trata a literatura O problema é que não... O problema é... É a ideia de um clube de literatura soa muito densa e intelectual Só que não é bem assim, sabe? Só precisamos achar uma forma de mostrar isso pra todos Algo que toque nas mentes criativas deles Só que isso, não resolve problema Puta, alguém falou que a live tá sem vod A live não tá sem vod Eles só privaram o vod, chat Porque ontem eu ouvi muita música com o DMCA E eles privaram o vod por segurança Mas essa live tá com vod, sim Deixa eu, inclusive, só ver isso rapidão Estúdio de vídeo Acho que agora deve tá Ah, vai ser publicado no final da live Relaxa, tá safe Hã? Como assim? Tá safe, Mônica, já avisei Mesmo se bolarmos a ideia mais divertida de todas Ninguém irá aparecer mesmo assim Se for um evento de literatura Então é mais importante criarmos um jeito de fazer as pessoas aparecerem Em primeiro lugar, entende? E depois que elas aparecerem Podemos fazer um negócio pra tocar nas mentes criativas delas O que foi isso? A Sayori tá levando isso realmente a sério Uai, mano! É raro ouvir ela discutindo dessa forma Hum, esse é um bom argumento Nesse caso, você acha que comida vai funcionar? Hum, que tipo? Bem, eu acho que podíamos... Cupcakes! Hã, bem pensado A Natsuki adoraria fazer isso Ah, você tá certa Natsuki faz os melhores cupcakes Isso vai funcionar perfeitamente Não foi por isso que você sugeriu essa ideia? Cupcakes tocam o meu estômago criativo Eu vou ser cupcakes, então Tô com fome De qualquer forma, ainda precisamos trabalhar nos detalhes do próprio evento É... Eu acabo dando um sorriso Mano, não Mano, eu sempre... A minha reação é sempre... Eu não consigo entender, tá ligado? Mano, ele... Vocês conseguem imaginar O cara deitado, assim Com o olho fechado Ouvindo a conversa de duas minas Ele ouve, assim Ele fica ouvindo a conversa Primeiramente que ele fica ouvindo a conversa Aí, mano A mina vai... As minas vão falando Ele fica ouvindo Aí, do lado, ele abre um sorriso, assim E ele deitadão de olho fechado Aí, às vezes, ele tá no fundo da sala Ele fica... Clubs! Tá ligado? Ele é todo torto, mano Ele tem probleminha Mano, pelo amor de Deus No fim, a Sayori ainda tá sendo ela mesma Mas é aí que está a inesperada razão pela qual eu a admiro Ao contrário de mim, que tenho dificuldade de encontrar motivação A Sayori consegue colocar a cabeça nas coisas e fazê-las ganhar vidas Ganhar vida Acho que é por isso que eu acabo deixando ela se meter em meus problemas Não consigo deixar de imaginar como seria ver o mundo através dos olhos dela O que é isso, mano? Esse zoom no PNG da menina Uou! Eu abro meus olhos e encontro o rosto da Sayori tampando minha visão O PNG tá todo torto, meio com zoom, assim Mas vambora Eu quase caio da cadeira Sinto muito Espera um pouco Na verdade, não sinto, não É sua culpa por dormir desse jeito Esse não é o clube da soneca A nossa escola tem um clube da soneca? Você ficou acordada até tarde de novo, não foi? Agora que você tá em um clube, terá menos tempo pra anime Sabe disso? Tem que se acostumar com isso Não fale isso tão alto Eu espiço sobre meus ombros pra ver se a Mônica ouviu algo Mas é verdade Tá Eu sei, eu sei Você tá sempre cuidando de mim, Sayori É bom que eu fiz o poema pra dar em cima da Yuri E o cara tá preocupado com o que a Mônica pensa, né? Hehe É o que eu faço de melhor Isso é um problema E quanto a você? Você cuida de mim melhor do que cuida de si mesma Você ainda tá acordando tarde todos os dias, não é mesmo? Hã? Nem sempre Isso não foi muito convincente Quantos dias na última semana você acordou a tempo? Isso é... Isso é um segredo Eu sabia Qual é? Ao menos me deu benefício da dúvida Eu não consigo nem mesmo fazer isso Olha, Sayori, dá pra ver na sua cara Hã? A Sayori começa a mexer em seu rosto Caralho, ele falou pra ela que ela tem olheira Como que dá pra ver na minha cara? Você tava com muita pressa essa manhã Olha, seu cabelo tá todo bagunçado aqui Ah Eu passo meus dedos pro lado do cabelo da Sayori Tentando arrumá-lo Nossa, você realmente precisou de uma escova pra arrumar isso Meu cabelo só é muito difícil de pentear Eu não vou cair nessa Tem mais do que só o seu cabelo Olha, seu laço também não tá correto E tem mancha de pasta de dente na sua gola, bem aqui Ah tá, que o gamer assistidor de anime vai reparar que o cabelo dela não tá bem escovado Que o laço não tá bem posicionado e que caiu pasta de dente na gola Isso foi escrito por uma mulher, com certeza Eu tento limpar a mancha com o meu dedo Mas ninguém iria notar isso É claro que iriam Ninguém iria te falar isso, porque não iriam querer te envergonhar Felizmente eu não ligo muito pra isso Caralho, filho da puta, grosso, babaca, escroto, caralho Cala a boca Ei, seu malvado E você nem mesmo mantém seu blazer abotoado Sinceramente, Sayori Por que você acha que ainda não tem um namorado? Hã? Isso foi super cruel Sim, muito Mas você irá me agradecer mais tarde Não, ela não vai não Cusão do caralho Eu começo a botar o blazer dela de baixo pra cima Que isso Quando você ver como vai ficar melhor, vai mudar de ideia Nossa, ela tá adorando, mano Ela nem tá desconfortável Isso é tão engraçado O quê? Bem, eu tava apenas pensando como é estranho ter um amigo que faz esse tipo de coisa Hã? Não diga isso Você vai me fazer sentir estranho com isso, estúpida Mas tá tudo bem Eu tô feliz sejamos assim Você não? Ah, acho que sim Ei, tenha cuidado O botão pode cair Por que tá tão difícil de fechar? Porque ela tem tetas, irmão Tetas, tetas Eu me esforço pra fechar o botão próximo ao peito dela Por acaso isso aqui serve mesmo em você? Servia quando eu comprei Ai, ai Se você sempre abotoasse, teria notado mais cedo que não serve mais em você Por que você tá sorrindo? Isso significa que meus peitos ficaram maiores de novo Não diga isso tão alto De qualquer forma Você tá bem melhor agora, então Por que é tão estranho ver o blazer abotoado dessa forma? Mas tá tão apertado Não vale a pena A Sayori desabotou com pressa, seu blazer Ufa Tá bem melhor A Sayori ergue os braços e começa a girá-los Então se eu manter ele desabotoado, eu não vou conseguir um namorado, certo? Que tipo de lógica é essa? E por que você tá dizendo isso como se fosse uma coisa boa? Porque Se eu tivesse um namorado, então ele não deixaria você fazer coisas assim E você cuidar de mim melhor do que qualquer um E é por isso que eu vou deixá-lo desabotoado Pare de dizer todas essas coisas embaraçosas Caralho, ele tem vergonha dela, mano Eu não disse nada embaraçoso Droga Bem, de qualquer forma Apenas se foque em tentar acordar um pouco mais cedo Só se você se focar em ir pra cama Só se você se focar em ir pra cama mais cedo Certo, certo Tá combinado Acho que realmente somos melhores cuidando um do outro Do que estamos cuidando de nós mesmos Pois é, acho que sim Então talvez você devesse vir me acordar de manhã Lá vem você de novo, Sayori Ah, mas eu tava brincando dessa vez Meu Deus, às vezes é impossível saber com você Certo, pessoal A Mônica de repente nos chama Por que não compartilhamos os poemas que escrevemos agora? Iba Mãozinho, não vejo a hora de ler o seu É, eu digo o mesmo Eu não pareço nada entusiasmado Mas a Sayori ainda assim corre pra pegar seu poema Ahm, a propósito Você se lembrou de escrever um poema ontem à noite? Sim Acabo ficando intranquilo Não acredito que aceitei fazer algo tão embaraçoso Escrever um poema, irmão? Eu não consegui encontrar muita inspiração Já que nunca fiz isso antes Bem, agora que todas estão prontas Por que você não escolhe alguém com quem compartilhar o seu poema? Não posso esperar A Sayori e a Mônica entusiasticamente pegam seus poemas O de Sayori tá em uma folha amassada solta Arrancada de um caderno em espiral Por outro lado, a Mônica escreveu dela em um caderno de composição Já posso ver a letra perfeita da Mônica de onde tô sentado Natsuki e Yuri relutantemente concordam Tirando seus poemas de suas bolsas Eu faço o mesmo Pra quem devo mostrar o meu poema primeiro? Pra Mônica? Claro que não! Não é pra Mônica Nem pra Natsuki Vou mostrar pra Yuri Yuri sempre A Yuri parece a mais experiente Então deveria começar com ela Isso, cabação Vai! Posso confiar que a opinião dela será justa A Yuri olha pro poema? A Yuri olha pro poema Um minuto se passa mais que o suficiente pra ela terminar de ler Hum... Ah... Sinto muito Eu esqueci de começar a falar Tudo bem, não precisa se pressionar Eu não... Eu só preciso expressar meus pensamentos em palavras Espera aí Tudo bem Essa é a sua primeira vez escrevendo um poema, certo? Nossa Sim Por quê? Só estou me certificando Achei que era a sua primeira vez após ter lido o seu poema Ah, então tá bem ruim Não Eu acabei de erguer minha voz Ai, sinto muito A Yuri tapa seu rosto com as mãos Não posso deixar de notar que já se passaram vários minutos e não chegamos a lugar nenhum Talvez demore um pouco pra Yuri se acostumar com novas pessoas Tá tudo bem, eu realmente não percebi O que você tá dizendo? Certo É só que existem hábitos específicos de escrita que são comuns de novos escritores E tendo passado por isso também, eu meio que aprendi a percebê-los Eu acho que a coisa mais perceptível que reconhece novos escritores É que eles tentam tornar seu estilo muito deliberado Em outras palavras, eles tendem a escolher um estilo de escrita separado do assunto do texto E juntam os dois O resultado final é que ambos os estilos e a expressividade são enfraquecidos Quando a Yuri consegue colocar seus pensamentos em ordem é como se o comportamento dela mudasse completamente Sua gagueira sumiu completamente e ela parece uma especialista É claro, isso não é culpa sua Existem tantas habilidades e técnicas diferentes que fazem parte da escrita, mesmo de um poema simples Não apenas encontrá-las e usá-las, mas fazê-las funcionar juntas é provavelmente a parte mais desafiadora Pode levar algum tempo, mas tudo vem com a prática e aprendendo com exemplos e tentando coisas novas Espero também que todos os outros membros do clube o forneçam valiosos comentários Embora a Natsuki possa ser um pouco tendenciosa Tendei... tende... tendenci... tendenci... tendenciosa Tendenciosa? Como? Ahn... bem... esqueça Eu não deveria estar falando sobre as pessoas assim Sinto muito Tudo bem Não tenho certeza se a Yuri está se desculpando por si mesma, por mim ou pela Natsuki Se importa se eu ler o seu poema agora? Claro Eu adoraria compartilhar o meu processo de criação por trás dele A Yuri sorri sonhadoramente como se isso fosse uma oportunidade rara pra ela O que é algo engraçado, afinal de contas, esse não era pra ser supostamente um clube de literatura? Fantasma sob a luz As mechas do meu cabelo iluminam-se sobre o brilho ambar Banhando-se Deve ser esse O último poste de luz restante a ter resistido ao teste do tempo O último ainda a ser substituído pela tonalidade azul-verde doentia do futuro Eu me banho, calma Respirando o ar do presente, mas vivendo no passado A luz cintila Eu cintilo de volta Eu... eu sinto muito Eu tenho uma letra horrível O quê? Eu não tava mesmo pensando nisso Mas você demorou bastante pra ler Ah, bem, é que eu não costumo ler muitos textos Na verdade eu acho que sua letra é linda Hã? Isso é um alívio Além disso, eu gostei do poema Mesmo sendo curto, ele é realmente descritivo Não foi muito curto? Eu geralmente escrevo poemas mais longos Nem um pouco Eu estou realmente feliz que você tenha gostado Vou ser honesta Como é a primeira vez que estamos mostrando nossos poemas Eu queria escrever algo um pouco mais leve Algo fácil de digerir, eu acho Você gosta de fantasmas, Yuri? Hehe Na verdade, a história não é sobre fantasmas, pãozinho Sério? Eu devo ter entendido tudo errado Bem, eu acredito que você tenha apenas dado uma olhada no poema Mas lembre-se que poetas geralmente expressam seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências em seus trabalhos Eles geralmente fazem mais do que contar uma simples história ou descrever eventos Nesse caso, talvez o assunto do poema esteja apenas sendo simbolicamente comparado a um fantasma Agarrando-se ao seu último lugar de conforto, incapaz de se desprender do passado E logo será deixada sem nada Colocando dessa forma parece muito mais solene Eu nem mesmo pensei nisso, é impressionante Não é nada demais, sério Bem, me deixa feliz que você pense assim Basta lembrar que não demorará muito pra você entender essas coisas também Sim, talvez você esteja certa Eu acho que eu vou ter que continuar tentando Tô contando com você Pra quem devo mostrar o meu poema a seguir? Pra Sayori, né? Porque a Sayori é a segunda pessoa do poema Eita, olha a cara dela Ai meu Deus Isso ficou tão bom, pãozinho Eu adorei Eu não tinha ideia que você era um escritor tão bom Sayori Você deve estar realmente exagerando Eu com certeza não sou um bom escritor Eu honestamente não tinha ideia do que tava fazendo Bem, talvez seja por isso Porque eu também não tenho ideia do que eu gosto Sinceramente? A opinião da Yuri foi bem mais construtiva que isso Até mesmo a da Natsuki deve ser Ahn, tem certeza que você não gostou só porque fui eu que escrevi? Hã? Bem, eu tenho certeza que isso também foi parte do motivo Eu acho que eu entendo Você é melhor do que muitas pessoas Então quando eu leio seu poema Não é apenas um poema É um poema do pãozinho Isso torna extra especial Como se eu pudesse sentir seus sentimentos nele A Sayori abraça o papel contra o seu peito Você é tão estranha, Sayori Que rir Eu tô realmente feliz apenas por você ter escrito um Isso me lembra como você é realmente uma parte do clube agora Opa Sem mencionar o fato que tô parado na sua frente na sala do clube É, bem, claro Ainda não tô realmente gostando disso Mas não significa que vou quebrar minha promessa Viu? É como eu disse antes, pãozinho Bem no fundo, você não é nada egoísta, sabe? Tentando coisas novas dessa forma pelas outras pessoas Isso é algo que somente pessoas realmente boas fazem Vai tomar no cu Obrigado, Sayori Não sei se a Sayori entende completamente o motivo de eu estar aqui Mesmo assim Não posso negar que ela é parte da razão de eu ter me juntado Sabendo o quanto isso significa pra ela Sim Eu vou garantir que você se divirta muito aqui, certo? Essa vai ser minha forma de te agradecer Tudo bem, eu vou te cobrar isso então Eba Agora você vai ler meu poema também, certo? Não se preocupe, eu sou realmente péssima nisso Vamos ver o quanto é isso Querida luz do sol A forma que você brilha através das minhas cortinas pela manhã Me faz sentir como se você estivesse com saudades de mim Beijando minha testa pra me ajudar a levantar da cama Fazendo eu esfregar o sono dos meus olhos Você está pedindo para sair e brincar? Estou confiando em mim para desejar que um dia chuvoso não venha? Está confiando em mim para desejar que um dia chuvoso não venha? Olhe para cima O céu é azul É um segredo, mas confio em você também Se não fosse por você Eu poderia dormir pra sempre Mas não estou com raiva Eu quero café da manhã Está tudo em ordem, né, mano? Dá pra entender o que ela quis dizer Dá pra entender a lógica Eu quero café da manhã Sayori É só um palpite, mas você esperou até hoje de manhã para escrever isso? Não Só um pouco Você não pode responder só um pouco para uma pergunta de sim ou não Eu esqueci de fazer na noite passada Bem, ao menos isso me faz sentir um pouco melhor comigo mesmo Não seja malvado Ainda assim terminei de dar... Tentei dar o meu melhor Ah, sim Não quis dizer que o poema ficou ruim Ele ficou legal Ou, como eu posso dizer Ficou a sua cara Sério? Sim Especialmente aquela última linha Eu fiz ovos e torradas Mesmo estando atrasada para a escola? Não faz bem perder o café da manhã Eu acabo ficando irritada Bem, eu acho que não tem sentido discutir com isso De qualquer forma, obrigado por me mostrar Isso foi tão divertido A Mônica é a melhor Ah, sim Mas a próxima vez eu não vou me esquecer Eu vou escrever o melhor poema de todos Bem, eu não vejo a hora de ler Eu vou mostrar para todo mundo E depois para a Mônica, hein Mãozinho Se você não for levar esse clube a sério Então vai para casa Quê? Isso foi cruel O quê? Você espera que eu acredite Que você realmente se esforçou nisso? Acha que eu sou estúpida? Eu não sou um escritor Talvez não seja muito bom Mas sim, eu me esforcei Todos começamos de algum lugar, certo? Você ainda tem orgulho do primeiro poema que você escreveu Então eu gostaria de lê-lo É doloroso de se pensar nisso? Certo Mãe, eu sinto muito Você irá melhorar Eu te diria o que melhorar Mas seria melhor você tentar novamente É justo Bem, cada um com sua mania, eu acho De qualquer forma Eu acho que tenho que compartilhar o meu agora Conhecendo você Provavelmente vai achar que ele é estúpido Águias podem voar Macacos podem escalar Grilos podem saltar Cavalos podem correr Corujas podem caçar Guiopardos podem correr Águias podem voar Pessoas podem tentar Mas isso é tudo É Eu te disse que você não ia gostar Eu gostei O quê? Só seja honesto Eu tô sendo Por que você tá tão convencida de que eu não iria gostar? Bem Porque Todo mundo no ensino médio Acha que escrever tem que ser tudo sofisticado Então as pessoas não levam os meus textos a sério Mas não é o objetivo dos poemas As pessoas poderem se expressar? Seu estilo de escrita não torna a sua mensagem menos válida? Sim, exatamente Eu gosto quando é fácil de ler Mas te afeta emocionalmente Como nesse poema Ver todos ao seu redor realizando grandes feitos Pode ser realmente desanimador Então eu decidi escrever sobre isso Sim, entendo Mas outra coisa legal sobre a escrita Simplesmente é que ela coloca mais peso no jogo de palavras Por exemplo Como eu preparei tudo pra rima no final Mas então eu falhei de propósito Isso ajuda a ressaltar os sentimentos na última linha É mesmo Eu acho que esse poema é mais complexo do que eu percebi Isso significa ser uma profissional Agora Tô feliz que você aprendeu algo Não esperava isso da mais nova daqui, não é mesmo? É, eu acho que não Decidi animar ela com esse último comentário Eu realmente não me importo com a idade Mas a Natsuki tá se sentindo orgulhosa Então eu não vou tirar isso dela Pra quem devo mostrar o meu poema Pro save, mano Vou salvar essa merda Oi, Mônica Opa Oi, Pãozinho Tá se divertindo? Ah, sim Que bom Fico feliz de ouvir isso A propósito Já que você é novo aqui Se tiver qualquer sugestão pro clube Como novas atividades Ou coisas que podemos melhorar Eu tô sempre aberta a conselhos Não tenha medo de falar, tudo bem? Ah, certo Eu não vou me esquecer disso É óbvio que eu vou ter medo de falar Eu vou ficar bem melhor A pena seguindo o ritmo Até eu tá mais à vontade Ah, de qualquer forma Quer compartilhar seu poema comigo? Ele é meio embaraçoso Mas eu acho que eu não tenho escolha Haha Não se preocupa, Pãozinho Estamos todas um pouco envergonhadas hoje, sabe? Mas é esse tipo de barreira Que todos nós iremos aprender a ultrapassar logo Ah, sim Isso é verdade Eu entrego meu poema pra Mônica Hum Gostei desse Me faz pensar em algo que a Sayori gostaria É mesmo? Você e a Sayori são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu não ficaria surpresa se vocês tivessem esses tipos de coisas em comum Ah, bem Nós talvez sejamos bons amigos Mas a Sayori e eu somos, na verdade, bem diferentes Hum Bem, talvez esse seja o caso Mas talvez existam também algumas similaridades que você não esperaria O jeito que ela fala sobre você Faz parecer que vocês dois realmente se importam com o bem-estar um do outro Mesmo que vocês demonstrem isso de diferentes formas Acaba sendo mais similar do que você imagina Acho que é esse tipo de sensação que eu tenho quando eu leio o seu poema Hum, tem certeza que não tá dando importância demais pra esse poema? Pode ser Ai, droga, eu tô passando... Estou parecendo com a Yuri De qualquer forma, a escrita da Sayori tem um tipo de sentimento gentil nela Posso dizer que ela gosta de explorar as emoções como felicidade e tristeza Quem diria que alguém tão feliz iria gostar de certas... Iria gostar de coisas tristes também É, isso é totalmente inesperado Bem, cada um tem seu jeito E você não deveria ter medo de experimentar um pouco também Tenho certeza de que vou acabar tentando muito... Opa Tenho certeza de que vou acabar tentando muitas coisas diferentes Pode demorar um pouco antes de eu me sentir confortável fazendo isso Tudo bem Eu adoraria ver você tentando coisas novas Essa é a melhor forma de encontrar o tipo de estilo que combina com você Todas as outras podem ser um pouco tendenciosas em relação aos seus próprios estilos Mas eu sempre o ajudarei a encontrar o que melhor combina com você Então não se force a seguir a maneira que todas as outras querem que você escreva Não é como se você tivesse que se preocupar e impressioná-las De qualquer forma Você quer ler o meu poema agora? Não se preocupa, eu não sou muito boa Você parece bem confiante pra alguém que afirma não ser muito boa Bem, isso é porque eu tenho que parecer confiante Isso não quer dizer que eu sempre me sinta desse jeito, sabe? Entendo Bem, vamos ler o poema então Buraco na parede Não poderia ter sido eu Veja a direção que o concreto se projeta Um vizinho barulhento, um namorado irritado Eu nunca saberei Eu não estava em casa Eu espio por ele procurando por uma pista Não, não posso ver Eu cambaleio, cega Como um filme deixado no sol Mas já é tarde Minhas retinas Já queimadas com uma cópia permanente daquela imagem sem sentido É apenas um pequeno buraco Não era muito claro Era muito profundo Estendendo-se eternamente em tudo Um buraco de infinitas escolhas Eu percebo agora Que eu não estava olhando para dentro Eu estava olhando para fora E ele do outro lado Estava olhando para dentro Olha, bonito Então, o que você acha? Hum, ele é estruturado de forma bem Livre, se é assim que se chama Eu sinto muito Eu realmente não sou uma pessoa certa para pedir uma opinião Tá tudo bem Sim, esse tipo de estilo ficou bem popular hoje em dia Ou seja, muitos poemas têm colocado ênfase no timing entre palavras e linhas Quando eu lido em voz alta pode ser realmente intenso Qual foi a inspiração por trás desse poema? Ah Bem, não tenho certeza se sei como explicar Acho que pode-se dizer que eu tive uma espécie de epifania recentemente Ela tem influenciado um pouco meus poemas Uma epifania? Sim, algo desse tipo Eu estou um pouco nervosa em falar sobre coisas profundas como essa Pois pode deixar uma impressão ruim Talvez após todos se conhecerem melhor De qualquer forma Aqui está a dica de escrita do dia da Mônica Algumas vezes, quando estiver escrevendo um poema ou uma história Seu cérebro fica muito fixado em um ponto específico Se você se esforçar demais para deixá-lo perfeito Você nunca fará qualquer progresso Apenas se force a colocar algo no papel e arrume mais tarde Outra forma de pensar nisso é Se ficar com a sua caneta parada no mesmo lugar por muito tempo Vai ficar apenas com uma grande poça de tinta negra Então apenas mova sua mão e siga o fluxo Essa é a minha dica de hoje Obrigada por ouvir Ufa! Acho que já foi todo mundo Eu olho em volta da sala Isso foi um pouco mais estressante do que eu esperava É como se todas estivessem me julgando pelas minhas habilidades medíocres de escrita Mesmo que elas estejam sendo gentis Não tem como os meus poemas estarem no mesmo nível dos delas Afinal de contas, esse é um clube de literatura Eu suspiro Acho que foi nisso que eu acabei me metendo Estou com soluço, porra Do outro lado da sala, Sayuri e Mônica estão alegremente conversando Meus olhos param em Yuri e Natsuki Elas cautelosamente trocam folhas de papel compartilhando seus respectivos poemas Salvar? Enquanto elas leem juntas, eu vejo a expressão de ambas mudar As sobrancelhas de Natsuki se franzem Enquanto isso, a Yuri sorri tristemente Corre dessa linguagem Você disse algo? Não, não é nada A Natsuki desdenhosamente devolve o poema pra mesa com uma mão Acho que você pode dizer que é chique Obrigada O seu é... Fofo Fofo? Você não entendeu o simbolismo? É claramente sobre o sentimento de desistência Como isso pode ser fofo? Eu sei disso Eu só quis dizer... A linguagem, eu acho... Eu tava tentando dizer algo legal Hum? Quer dizer que você tem que se esforçar pra ter algo legal pra dizer? Obrigada, mas não foi nada legal Hum... Bem, eu tenho algumas sugestões Hum... Se eu estivesse procurando por sugestões Eu pediria pra alguém que realmente gostou do meu poema E as pessoas gostaram a propósito Sayori gostou dele E Pãozinho também Então baseado nisso, eu vou te dar algumas sugestões com as minhas Sugestões minhas Com prazer Em primeiro lugar Eu sinto muito Eu aprecio a oferta, mas eu passei um longo tempo estabelecendo meu estilo de escrita Eu não espero mudá-lo tão cedo A não ser é claro que eu me depare com algo particularmente inspirador O que ainda não aconteceu? Hum... E o Pãozinho gostou do meu poema também, só pra você saber Ele até mesmo me disse que tava impressionado com ele A Natsuki de repente se levanta Hã? Não percebi que você tava se esforçando tanto pra tentar impressionar nosso novo membro, Yuri Hã? Não foi isso que eu... Ah... Você tá apenas... A Yuri também se levanta Talvez você esteja com inveja que o Pãozinho aprecia meus conselhos mais do que os seus Hã? E como você sabe que ele não aprecia mais os meus? Você se acha tanto assim? Eu... Não Ah, Sunna Não quebra o clima Peraí que meu vizinho tá no corredor com os cachorros Eu não quero ficar fazendo voz de... Loli Enquanto ele tá com os cachorros Calma aí Ah, Sunna Ah, Sunna, caralho! Parou Meu vizinho tá ainda no corredor Se eu me achasse Eu me esforçaria ao máximo pra tudo que eu fizesse fosse excessivamente fofo Estão todas bem? Min, quer saber? Não fui eu que os suspeitos magicamente ficaram maiores assim que o Pãozinho começou a aparecer Natsuki Ah, Natsuki Isso foi um pouco... Isso não envolve você! Ah, eu não gosto de brigas, pessoal De repente ambas as garotas viram pra mim Como se só tivessem notado agora que eu tava aqui Pãozinho Ela... Ela só tá tentando me deixar mal Isso não é verdade Ela começou isso Se ela pudesse ser mais humilde e aprendesse a apreciar que a escrita simples é mais eficiente Então isso não teria acontecido em primeiro lugar Qual é o sentido de fazer seus poemas tão complicados sem motivo algum? O significado deve estar claro pro leitor não os forçar a descobrir Me ajude a explicar isso pra ela, Pãozinho Espera Há um motivo pra termos tantas palavras intensas e expressivas em nosso idioma É a única maneira de transmitir sentimentos e significados complexos de forma mais eficaz A se evitar não é estar apenas deles necessariamente se limitando Também é um desperdício Você entende isso, certo, Pãozinho? Bom Ah não Como eu acabei sendo arrastado pra isso, não é como se eu soubesse algo sobrescrita Mas seja lá com quem eu concordar, ela provavelmente terá uma melhor impressão de mim Então é claro que vai ser... Putz, Natsuki Infelizmente, minha querida Yuri Supremacy Completamente Me ajuda, Sayori Eu não vou pedir ajuda, não Yuri, 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 Yuri Nossa, não, Gabi Yuri, Yuri, Yuri Sim, eu sou gata de gostosa intelectual Gadíssima de gostosa intelectual Venha gostosa intelectual Ahn, Natsuki Você tá certa Eu gostei do seu poema Viu? Espera Isso não é desculpa pra você ser tão má Você não deve arranjar uma briga só porque a opinião de alguém é diferente da sua Não foi isso que aconteceu A Yuri nem mesmo levou meu poema a sério Hum, entendo Yuri Hum, você é uma escritora realmente talentosa Não é segredo que eu fiquei impressionado Hum, bem, isso é... Mas tem um problema Não importa o quão simples ou refinado o estilo de escrita de alguém é Eles ainda tão colocando seus sentimentos nisso e se torna algo realmente pessoal Foi por isso que a Natsuki se sentiu ameaçada quando você disse que o poema dela era fofo Hum, eu... entendo Não percebi que eu... Sinto muito Ahn Mas Natsuki, você foi muito longe A Yuri tinha boas intenções e se você apenas tivesse dito ela como se sentia Então isso não teria acontecido em primeiro lugar Você tá brincando? Isso foi exatamente o que eu fiz Foi ela quem... Natsuki Acho que já basta Vocês duas disseram algumas coisas que não pretendiam A Yuri se desculpou Você não acha que também deveria? Hum, hum A Natsuki aperta os punhos No fim, ninguém ficou do lado dela Ela tá encurralada e nesse ponto só tá provocando apenas porque não consegue lidar com a pressão Acabei até mesmo me sentindo mal por ela Hum, hum Algumas vezes, quando eu tô magoada Ajuda a dar uma caminhada e limpar a mente Sayori, ela não precisa... Quer saber? Vou fazer isso Isso vai me... Poupar de ter que olhar pro rosto de vocês agora Sem avisar, Natsuki agarra seu próprio poema da mesa e sai furiosa Na real, ela avisou Ela acabou de falar que ela ia sair e dar uma volta pra não ter que olhar pra nossa cara Mas tudo bem No caminho pra fora, ela amassa o poema com as suas mãos e joga no lixo Natsuki Ai, ela realmente não precisava fazer isso Eu olho pro outro lado da sala A Yuri tá com o queixo enterrado em suas mãos enquanto olha sua mesa Eu lentamente me aproximo dela e me sinto com uma cadeira ao seu lado Hum... Tudo bem? Eu tô tão envergonhada Eu não acredito que eu tenha agido assim Você provavelmente me odeia agora Não, Yuri Como ninguém poderia ficar tão frustrado após ser tratado daquele... Não ficar frustrado após ser tratado daquele jeito Você lidou tão bem como qualquer outro teria Isso não afetou o modo como penso de você Bem... Certo Eu acredito em você Obrigada, pãozinho Você é tão gentil Não é não Não cai nessa Eu tô agradecida de você... De ter você como parte do clube Ah... Não é nada Ah... Mais uma coisa Sobre aquilo que a Natsuki disse Sobre... Você sabe... Eu nunca faria algo... Tão vergonhoso Então... Hã? O que a Natsuki disse? É... Esqueça isso Eu vou fazer um pouco de chá Ah... Boa ideia Faz o suficiente pra mais de uma pessoa, tudo bem? Sim Certo, pessoal Já é hora de partirmos O que vocês acharam de compartilhar os poemas? Foi muito divertido Bem... Eu digo que valeu a pena Foi bom Bem... Na maior parte E quanto a você, pãozinho? É... Eu digo mesmo Foi algo interessante de se conversar com todas Excelente Nesse caso, vamos fazer a mesma coisa amanhã E talvez vocês também tenham aprendido algo com seus amigos Então, seus poemas vão ficar ainda melhores Eu penso comigo mesmo Eu realmente aprendi um pouco mais sobre os tipos de poemas que todas gostam Com um pouco de sorte, isso significa que eu posso ao menos fazer um trabalho melhor impressionando quem eu quiser Eu comemoro comigo mesmo de... com uma... caralho... Com uma nova determinação Pãozinho Pronto pra ir pra casa? Claro, vamos lá Hihi A Sayori sorri pra mim Faz realmente um tempo desde que a Sayori e eu passamos tanto tempo juntos Não posso dizer que também não tô gostando disso Ixi Sayori Sobre o que aconteceu mais cedo? Hã? O que você quer dizer? Sabe, entre a Yuri e a Natsuki Aquele tipo de coisa acontece com frequência? Não, não, não Essa foi a primeira vez que eu vi elas brigando assim Eu juro que elas são pessoas maravilhosas Você não... Você não odeia elas, não é? Não, eu não as odeio Eu só queria sua opinião, só isso Entendo porque elas se... Tornaram boas amigas suas Ufa Sabe, Pãozinho É legal que eu posso passar um tempo com você no clube Mas acho que você se dando bem com todas é o que me deixa mais feliz Eu acho que todas também gostarão de você Isso é... Hihi Todos os dias vão ser muito divertidos Céus Parece que a Sayori ainda não percebeu Hã... Em esse tipo de situação eu estou Claro, ser amigo de todas elas é legal, mas... Preciso realmente parar aí Puta que pariu Eu vou até salvar o jogo, mano Porque as atrocidades que eu gostaria de fazer com esse pescoço desse maluco Vamos ver o que o futuro nos reserva, Sayori Eu dou um tapinha no ombro Eu disse isso mais pra mim mesmo do que pra ela Às vezes é fácil usar a Sayori como um monólogo interno Tudo bem É... Vamos fazer isso O cara só pensa com a cabeça do pau, mano Putz, agora eu tô pensando Calma aí Eu queria fazer o poema pra Yuri, né? Chat, vocês querem me ajudar a fazer um poema pra Yuri? É pra Yuri Vamos lá As palavras vão aparecer e eu quero que vocês me digam que palavras vocês usariam pra Yuri, vai Eu sei que vocês sabem que palavras usar, então vamos lá Destino Destino Ok, e agora? Medo Não, medo foi passar a Yuri, caralho É pra Yuri A Yuri Contentamento Ok, contentamento Bom O que mais? Inferno Inferno Bom Ela gosta de inferno, aparentemente Deslumbrante Prece Prece Puta que pariu, chat Vocês são burros Renegar Renegar Renegada Não confie no chat Puta que pariu, mano Eternidade 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 Desfortuna Ah não, não tem desfortuna aqui Contaminada Escuro Escuro Até os subvip mandando errado Desfortunada Desprezam Desprezar Desprezar Morte Por que que eu escuto o chat, né, mano? Discernimento Massacre Eu vou em melancolia, eu acho, hein? Caralho, inconstante é uma palavra boa, hein? Desarmonia Intelectual Entropia Anime Calamidade Não, não é calamidade agora, não Lembro que cliquei Fiquei em calamidade E quem pulou da outra vez foi a Sayuri É infinito Muito bom E a última palavra vai ser Deleite Leite Tem leite e deleite, rapaziada Ah, tem extremo também Obrigada Esse é o poema do chat, hein? Já vou avisando que se a Sayuri odiar o poema, chat A culpa é de vocês A culpa é do chat Se a Sayuri odiar o poema, tá? Ela vai amar, relaxa Vamos ver, então Vamos ver Confia, né? Ela vai amar, confia Outro dia se passa E já é hora da reunião do clube Comecei a me sentir um pouco mais confortável Em estar aqui ao longo dos últimos dois dias Entrando na sala do clube A mesma cena habitual esperava por mim Oi, bonzinho E aí, Sayuri? Parece que você tá de bom humor hoje Hehe Eu só ainda não me acostumei com vocês Estando no clube Entendo Isso é uma coisa muito simples Pra deixá-la de bom humor Mas eu acho que com você é sempre as coisas mais simples Falando nisso Eu tô meio com fome Viria comigo comprar um lanche? Não, obrigado Que isso? Hã? Você não é assim Eu tenho meus motivos Por que não damos uma olhada na sua carteira, Sayuri? Hã? Por que você quer ver minha carteira tão de repente? Nenhum motivo, é sério Eu só queria dar uma olhada nela Ahn... A Sayuri nervosamente pega a sua carteira Ela se atrapalha com o trinco e abre Então ela vira a carteira de cabeça pra baixo E deixa seu conteúdo cair em cima da mesa Apenas duas pequenas moedas caem Eu sabia Posso ver através de você, Sayuri Isso não é justo Como você sabia? É simples Em primeiro lugar, se você tivesse dinheiro suficiente Teria comprado lanche antes de vir pra sala do clube Então ou você não tá com fome e queria uma desculpa pra dar uma volta Ou você planejou convenientemente esquecer que gastou todo o seu dinheiro assim Eu te emprestaria Que isso grosso? Ela tá com fome Paga um pastel pra ela Caralho, que grosso, mano Que grosseria Mas tem mais uma coisa Você tá sempre com fome Sendo assim só resta uma opção Desisto Não faça, eu me sinto culpada Se você se sente culpada Significa que merece se sentir culpada Nossa, que filha da... Mano, que cara é filho da ponta Ele só é grosso com ela, né, mano Que raiva Que isso, mano Arrombado Asuna É... A Yuri de repente ri Hã? Eu não havia notado que ela tava escutando O seu rosto tá colado em um livro, como sempre Ah Eu não tava escutando Foi só... Algo do meu livro Yuri Diga o pãozinho pra eu emprestar um dinheiro Bem Não me envolver nisso desse jeito, Sayuri Além disso Você deve apenas comprar o que pode pagar de forma responsável E francamente Depois de usar um golpe tão maldoso como esse Seu sofrimento é uma retribuição justa Que isso, mano Nossa, a Yuri e o pãozinho se merecem Ah Eu acabei de... Eu não quis dizer isso Eu fiquei muito distraída com o meu livro Hã... Hã-hã Eu realmente gosto quando se diz o que pensa, Yuri Não acontece muito, mas é um lado divertido seu Isso é... De jeito nenhum você pensaria em tal coisa Mas você tá certa Eu fiz algo ruim, agora temos que aceitar a revolução A... retribuição Isso aí Ainda assim, vindo de você, Sayuri Acho que é um diabinho dentro de todos nós, não é mesmo? Hihi Não deixa ela te enganar A Sayuri sabe exatamente o que tá fazendo Afinal de contas, ela disse a vocês que estavam me trazendo pro clube Antes mesmo de me contar Mas... Você não viria se não fosse pelos cupcakes Então eu tive que enganar a Natsuki pra fazê-los Qual é? Tenha mais fé em mim, Sayuri Hihi O que é isso? Ai Do nada algo acerta a Sayuri no rosto e cai em cima da mesa Ai O que foi? Hã? Um biscoito? Sem dúvidas, é um biscoito gigante envolto em plástico A Sayuri olha ao redor Isso é um milagre? Porque eu paguei... É porque eu paguei minha restituição Retribuição Na verdade, essa quase foi certa Eu ia apenas dá-lo pra você Mas então eu ouvi você tagare... Tagarelando sobre os cupcakes Com certeza valeu a pena ver a sua reação Natsuki Isso foi tão gentil da sua parte Tô tão feliz A Sayuri abraça o biscoito Caramba, só come logo A Sayuri rapidamente rasga o plástico e dá uma grande mordida Tão bom A Sayuri de repente coloca suas mãos sobre a boca Mordi minha língua Hihihi Você tem... Você tem se exagerando um pouco Só por causa de um biscoito A Natsuki dá uma mordida em seu próprio biscoito O seu também parece muito bom, Natsuki Posso experimentar? Céus Me diga-os, não tem direito de escolher Mas o seu é de chocolate É, por que você acha que eu te dei o outro? Hum, tudo bem Mesmo assim, eu tô realmente feliz que você dividiu esse comigo Hihihi A Sayuri se levanta da sua cadeira e vai pra trás do Natsuki Então envolve seus braços ao redor dela Ah, caramba Entendi, entendi Com o biscoito ainda na mão, a Natsuki tenta empurrar a Sayuri pra longe com o cotovelo Ah A Sayuri de repente se inclina e dá uma mordida no biscoito de Natsuki Ei Você realmente fez isso? Com a boca cheia, a Sayuri corre pra longe Que isso, mano? Ela é a Magali A Yuri e eu rimos também Droga Às vezes você é tão infantil Mônica Você pode dizer pra Sayuri Hã? A Natsuki olha em volta A Mônica não tá na sala do clube Hã? Onde tá a Mônica? Hã? Boa pergunta Algum de vocês ouviu sobre ela se atrasar hoje? Eu não Hã? Eu também não Hã? Isso é um pouco incomum Espero que ela esteja bem É claro que ela tá bem Ela provavelmente tinha algo pra fazer hoje Ela é bastante popular, afinal de contas Hã? Vocês não acham que ela... Ela tem um... Hã? Eu não ficaria surpresa Ela é provavelmente mais desejada que todas nós combinadas Hã? É verdade Como é? De repente a porta se abre Sinto muito Eu sinto muito mesmo Ah, Ita, você Não planejava me atrasar Eu espero que vocês não tenham ficado preocupadas Hã? Mônica Acabou escolhendo o clube em vez do namorado Você é tão determinada Namorado? Do que diabos vocês estão falando? A Mônica olha curiosamente pra mim Ah, esquece isso O que aconteceu? Ah, bem A minha última aula hoje foi a sala de estudos Pra ser honesta Eu acabei perdendo a noção do tempo Hã Mas Isso não faz sentido Você teria ao menos ouvido Se não tocar Eu não devo ter escutado Já que eu tava Praticando piano Piano? Não sabia que você tocava Mônica Ah, eu não toco Sério Eu meio que comecei recentemente Eu sempre quis aprender a tocar piano Isso é tão legal Você deveria tocar algo pra nós Mônica Ah, isso A Mônica olha pra mim Talvez quando eu melhorar um pouco Eu toque Eba Ah, isso parece legal Também não vejo a hora É mesmo? Nesse caso Não vou te decepcionar, pãozinho Puta que pariu Eu vou até mexer minha câmera de lugar Vou colocar ela aqui Pra vocês verem a cara da Mônica A partir de agora A Mônica sorri Docemente Ah Ah Não queria colocar Nenhuma pressão sobre você Não se preocupe Eu tenho praticado bastante Recentemente E adoraria poder compartilhar Quando eu estiver pronta Entendo Nesse caso Boa sorte Obrigada Então eu não perdi nada Certo? Ah Não, nada mesmo Eu preferi deixar as maldades De Sayori de fora Tenho certeza que a Natsuki Vai acabar reclamando pra ela mesmo Parece que todas já se sentaram A Sayori de alguma forma Já acabou com o biscoito inteiro A Yuri está de volta Ao seu livro E a Natsuki desapareceu No armário Eu tô curioso Pra conversar um pouco mais Com a Yuri Mas ao mesmo tempo Me sentiria mal Por distrair sua leitura Eu dou uma olhada Na capa do livro dela Parece ser o mesmo livro Que ela me emprestou Além disso Ela parece estar Nas primeiras páginas Droga Acho que ela notou Que eu tô olhando pra ela Ela olha pra mim de novo E nossos olhos Se encontram por um momento Mas isso só faz ela esconder Ainda mais o rosto no livro Sinto muito Eu tava só viajando Eu sussurro isso Sentindo que a deixei desconfortável Ah Tá tudo bem Se eu tivesse focada Então provavelmente Nem teria notado Mas só tô lendo novamente Um pouco desse livro Então Esse é o livro Que você me deu Não é? Hum Eu queria ler novamente Um pouco dele Sem nenhum motivo Em particular Só por curiosidade Por que você tem Duas cópias Do mesmo livro? Ah Bem Quando eu passei Na livraria ontem É Não foi isso Que eu quis dizer Quero dizer Eu Por acaso Comprei dois dele Ah Entendo Tem algo muito óbvio Aqui Que a Yuri Não tá me contando Mas eu decidi Deixar pra lá Ah Eu com certeza Vou começar a ler ele Em breve Fico feliz Em ouvir isso Quando ele começar A ficar interessante Você não vai conseguir Parar de ler É uma história Muito envolvente E acessível É mesmo? Sobre o que é a história Afinal de contas Bem Ah A Yuri fecha o livro E passa os olhos Na parte de trás O livro é chamado Portrait of Markov Há um símbolo de olho Ameaçador na capa Ah Certo Eu só queria ter certeza De não revelar nada Acidentalmente Basicamente É sobre essa garota No ensino médio Que se muda Com a sua irmã mais nova Onde esteve afastada Mas ao mesmo tempo A sua vida Começa a ficar Muito estranha Ela se torna alvo De certas pessoas Que escaparam De uma prisão Onde realizavam Experimentos humanos E enquanto a sua vida Está em perigo Ela precisa desesperadamente Escolher em quem confiar Não importa o que ela faça Ela acaba destruindo A maioria de seus relacionamentos E sua vida Começa a desmoronar Isso é meio Isso é meio sombrio Não? A Yuri fez parecer Que essa é uma história legal Então esse lado sombrio Apareceu do nada Haha De repente A Yuri ri gentilmente Você não é fã Desse tipo de coisa Bonzinho? Não Não é isso Quer dizer Com certeza comigo Eu com certeza Consigo desfrutar Desses tipos de histórias Então não se preocupe Espero que sim Pois é Eu tinha esquecido Completamente que a Yuri Gosta desse tipo de coisa Ela é tão envergonhada E introvertida por fora Mas sua mente Parece completamente diferente É só que Esse tipo de história É o tipo Que te desafia A olhar pra vida De uma estranha Nova perspectiva Quando coisas horríveis Acontecem Não só porque Alguém quer ser mal Mas porque eles Têm seus próprios objetivos Ou sua própria Filosofia Em que acreditam Então De repente Quando você pensa Que tá se relacionando Com o protagonista Ele acaba sendo ingênuo Por deixar sua moral unilateral Interferir com os planos Do vilão É Eu tô falando demais Não é? De novo não Sinto muito Ei Não se desculpe Eu não perdi o interesse Bem Eu acho que tá tudo bem Então Mas sinto que eu tenho Que te dizer Sobre esse meu problema Quando eu deixo coisas Como livros Ou textos Ocuparem minha mente Eu meio que esqueço De prestar atenção Nas outras pessoas O livro É sobre Você achar Que você tá Conversando com o protagonista Mas na verdade Você tá dando espaço Pro vilão Aparecer Foi isso que você me disse Yuri? Foi isso que você me disse Yuri? Então me perdoe Se eu acabar dizendo algo estranho E por favor Me pare Se eu começar a falar muito Bem Eu não acho que você Precise se preocupar Só Isso só quer dizer Que você é apaixonada Por leitura O mínimo que eu posso fazer É escutar Afinal de contas É um clube de literatura Ah pra Sayuri Você não fala isso Né cuzão Isso é Bem Isso é verdade Na verdade Seria melhor Eu começar a ler o livro Não é mesmo? Ah Você não precisa O que você tá dizendo? Ainda há pouco Há pouco Você me disse Que tava ansiosa por isso Deixa eu só pegar o livro Eu rapidamente pego o livro Que eu havia colocado Na minha mochila Certo Sem problema Se eu me sentar aqui Não é? Eu me sento na cadeira Ao lado da Yuri Ah Claro Tem certeza? Você parece um pouco apreensiva Eu Sinto muito Não é que eu não queira É só que É só algo que Eu não tô muito acostumada Quer dizer Ler na companhia de alguém Entendo Bem me avise Se eu acabar te distraindo Ah Certo Eu abro o livro E começo a ler o prólogo Logo eu entendo O que a Yuri quis dizer Sobre ler em companhia É como se eu pudesse sentir A presença dela Sobre meus ombros Enquanto leio Não é algo particularmente ruim Talvez um pouco distra... Ativo Mas o sentimento É pouco reconfortante Eu vejo a Yuri Pelo canto do meu olho Percebo que ela não tá Olhando mais pro livro dela Eu dou uma olhada Parece que ela tá lendo Do meu livro Em vez disso Ah Sinto muito Eu só tava... Yuri Você se desculpa bastante Não é? É... Eu... Eu faço isso? Eu não tinha intenção Sinto muito Quer dizer... Aqui Assim deve ficar melhor Certo? Eu empurro minha mesa Até estar encostado Com a da Yuri Então seguro meu livro Entre as duas Ah, com ela Com a peitura gostosa Intelectual Ele é fofo, né? Ah Acho que sim A Yuri timidamente Fecha seu livro Após nos inclinarmos Um pouco Nossos ombros Quase se tocam Parece que meu braço Esquerdo tá no caminho Em vez disso Eu uso minha mão direita Pra segurar o livro aberto Ahm... Acho que assim Fica um pouco mais difícil De virar a página Aqui A Yuri levanta Seu braço esquerdo E segura O lado esquerdo Do livro Entre o polegar E o indicador Ah Eu faço o mesmo Com meu braço direito No lado direito Do livro Dessa forma Eu viro a página E a Yuri Desliza pra baixo Do seu polegar Após virar pro lado dela Mas segurando o livro Dessa forma Ficamos mais grudados Do que antes Na verdade Tá meio que me distraindo É como se eu pudesse Sentir o calor Do rosto da Yuri E consigo ver ela Pelo canto dos meus olhos Ahm... Tá pronto? Hã? Pra virar a página Ah, eu sinto muito Eu acho que eu me distraí Por um segundo Mano, o TDAH Desse cara É torado, hein? Eu olho pro rosto da Yuri Novamente E os olhos se encontram Não sei como Eu vou conseguir acompanhá-la Ahm... Tá tudo bem Você não tá acostumada a ler, não é mesmo? Não me importa em ser paciente Se você demorar um pouco Provavelmente é o mínimo Que posso fazer Já que você tem sido Tão paciente comigo Ahm... Sim Obrigado Continuamos lendo A Yuri não me pergunta mais Se eu tô pronto pra virar a página Em vez disso Eu presumo que ela terminou antes de mim Então eu viro a página Por conta própria Continuamos o primeiro capítulo em silêncio Mesmo assim Virar cada página Parece quase um momento íntimo Caralho O cara é muito cabaço, mano Meu polegar gentilmente Soltando a página Deixando-a flutuar até o lado dela Onde ela pega Sobre seu próprio polegar É só um livro, irmão Ei, Yuri Isso pode ser meio bobo Mas a personagem principal Meio que me lembra um pouco de você Você acha? De que forma? Bem, eu acho que ela é mais direta Em muitos aspectos Mas ela também questiona tudo E acaba falando E fazendo Como se estivesse com medo Que acabasse fazendo algo errado Não é como se eu soubesse O que se passa na sua cabeça Mas isso é semelhante A algumas das suas manias Entendo Ele viu a menina Por um dia e meio Já entendo das manias dela, né? A Yuri permanece Por um tempo em silêncio Mas, Pãozinho Isso é provavelmente Uma coisa horrível Para se ter em comum com ela É tão embaraçoso Que você ache isso Espera Eu não quis dizer isso De uma forma ruim Eu sinto muito Eu realmente não sabia Que você ficava constrangida Com esse tipo de coisa Acho que o que eu quis dizer É que é um pouco fofo O que você está dizendo Tão de repente? Eu Certo, pessoal Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer xixi Porque vai passar AD Então, ó Enquanto passa a propaganda Eu vou mijar Eu vou te ver agora Eu vou te ver agora Eu vou te ver agora